Fala rapaziada, dia na tranquilidade, mano, vamos aqui pro primeiro som do Trap de Fato Deluxe, tô muito ansioso, muito feliz Deixa o seu like aqui se você é novo, comenta aí, mano, como que tá, porra, tô muito ansioso, vamos lá, não quero nem falar muito Não quero nem falar muito, que hoje, hoje é dia de Trap de Fato, Deluxe, blá blá blá, tá ligado? Vamos aqui pro primeiro som, mano, eu não entendi porque que tá aqui no YouTube Porque que no YouTube ainda tá em estreia, mas foda-se, a gente vai ouvir aqui no Sport Wi-Fi, entendeu? E aqui é só a capa mesmo, então, vamos lá, mano, blá blá blá, Trap de Fato Deluxe Ai meu Deus, deixa o seu like Ah, é com o Baco, mano, que da hora Yeah, oh, yeah, oh, que da hora, mano, Baco do nada Caralho, que beat doido, mano Mano, o beat tá tão alto que tá dando bug no meu fone Tá, não, ah, é com o baco D Eu sou um designer das ruas Minha máquina costura Depois que eu te der uma surra Como vai fim de postura Eu gasto mais dinheiro De branco com crise de meia-idade Eu sumi com esse nego Eu sou um padrinho mágico Meu rosto já é high fashion Por isso sou ando básico Nós encontremos o seu bairro Achamos sua casa Minha cara linda coberta por balaclava Se falou na internet Achou que não achava Minha paciência não existe Por isso ela nunca quer Eu não vou te foder Só estou alimentando a água Está pedindo, mas não aguenta Sejamos sinceros Tem ausência de pegada Sou um tipo de animal Que você não está acostumado Esse nego é falgado Pra sua vida dar uma folga Como entrou um corpo Dentro do meu porta-mala Eu sou muito forte Ou esse puto faz ioga Ele é... Os dois Gangster de Tik Tok Esse nego vai na Void Traficante de Playboy Não pode falar sobre o corre Falando de faxão Um dia esse nego morre Quem me odeia não transa Toda gosta de transar Me suporta Quem me odeia não transa Eu vi são blá, 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 blá Pop, dash Eu vi são blá, 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 blá Blá, 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 blá Pop, dash Pop, dash Pop, dash Ah, ah Pop, dash Uh, uh Pop, dash Uh, huh Yeah, yeah Pop, dash Uh, huh É o vi são blá, 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 blá Caralho, que da hora, mano Tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz Que da hora Que da hora, que da hora, que da hora Porra, muito pica, mano Ó o teste, blá 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 Eu lembro que o Dereck tava nessa pilha, mano Tipo, dele lançar 200 músicas num Num álbum, tá ligado Isso é da hora, mano, isso é da hora pra caralho Mano, deixa seu like aí, mano A primeira faixa, porra, a primeira eu já tô Maluco, eu tenho certeza que vai ter Ah, mano, devia ter um com cello aí, mano Se tiver um, eu enlouqueço, mano Se tiver uma cuchela, eita porra, como é essa outra aqui Se tiver uma cuchela, eu enlouqueço, mano, deixa seu like aí Se inscreve no canal Muito obrigado a você que tá chegando aí, é novo Comenta o que você tá achando aí Foda, o que você achou aí, mano Muito pica, muito pica, muito pica, muito pica, mano Vou nem perguntar que beat é esse, mano, é porra, muito da hora Foda, foda pra caralho Deixa seu like, se inscreve no canal É nóis, tamo junto E fuck that shit, blá blá Da hora, da hora